Tá gravando, tá gravando Assanhadinha Só que é Vral, só que é Vral Só que é Vral, Vral O que é Vral? Vral Não me faça perguntas difíceis Vocês não sabem o que é Vral? Não Então vamos ficar sem saber Pra mim você é a número 1 Fala meus genéticos, beleza? E se você ainda não é um, seja muito bem-vindo Eu sou o Di E eu sou a Manu E eu sou a Alana E hoje nós vamos trazer um Vítima E hoje nós vamos trazer um Reagindo ao Funk Bom, quantos anos tu tem, Manu? Cinco anos E tu, Alana? Cinco anos Vocês gostam de Funk? Sim E vocês sabem dançar Funk? Sim Gente, hoje eu trouxe elas pra reagir literalmente aos Funk Elas me surpreenderam muito Teve Funk que eu achei que elas não iam conhecer E elas conheciam todos praticamente Pra vocês terem uma noção Elas não ficou Para! Pra vocês terem uma noção Elas não ficaram caladas Oh, Alana Hoje elas literalmente Hoje elas realmente Vai, Talvez Então se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa aquele like pra fortalecer a nossa amizade Se você caiu aqui de paraquedas Se inscreva Porque vai ter mais vídeos como esse A meta desse vídeo é de 300 likes! Se chegar a 300 likes Eu vou trazer parte 2 Com essas duas pestinhas aqui Então bora deixar de papo E vamos pro vídeo! Aí! Bora pro vídeo Bora reagir à primeira música Então hoje eu quero ver vocês dançarem muito É MC Don Juan Amar Amei Não dá mais Era uma briga em cima da outra Cuidado pra ela não te dar perdida E vinha que me dá Vocês gostaram dessa música? Sim! Uma nota de 1 a 10 Qual nota vocês dariam pra essa música? 1 a 10 Não? Uma nota de 1 a 10 Qual nota vocês dariam pra essa música? Vocês gostaram mesmo dessa música, né? Então bora lá reagir a outro funk Bom, gente Eu tenho certeza que elas vão Vem, Alana Meu Deus do céu Tá demais Bom, então vamos pra outro funk Eu tenho certeza que elas vão amar esse Que as crianças amam esse funk Da MC Loma Envolvimento Bora lá Vocês gostaram dessa música? Sim! Uma nota de 1 a 10 Que nota vocês dão pra essa música? 10 10 10? Tu também 10, Manu? Vocês gostam mesmo da MC Loma? Sim! Então bora reagir a outro funk Essa é nova Eu não sei se elas conhecem essa música Mas vamos lá escutar Menor do Mandelau E aí DJ RD Olha o que vai O que vai chegar pra cá Que vai começar Assanhadinha Só que é Vral Só que é Vral Só que é Vral O que é Vral? Vral É quando Deixa eu ver Vral Não me faça perguntas difíceis Vocês não sabem o que é Vral? Não Então vão ficar sem saber Bom, então vamos lá ver Como elas vão reagir a outro funk Gente, meninas Vocês só dançam se vocês gostarem Vocês gostaram dessa música? Pelo jeito, né? Sim! Gente, elas sabem cantar em todas Eu vou pegar uma que elas não sabem cantar Bora ver como elas vão reagir, né? Então vamos lá Vocês gostam de Ludmilla? Sim! Vocês gostam mesmo? Sim! Então bora colocar um funk da Ludmilla Pra ver como elas vão reagir Elas só dançam, gente Se elas gostarem Vocês não... Tu não gostou dessa, Alana? Por quê? Porque não Não, mas essa versão não é a que fala do baseado Essa versão é do meu namorado Mesmo assim, tu não gostou? Nem tu, Manu? Gostei Tu gostou? Porque tu gosta da Ludmilla, né? Hum... Bom, então como a Alana não gostou Bora pra mais um funk Outro funk Eu tenho certeza que elas vão gostar desse Gente, elas só gostam das antigas Das antigas que bombaram Elas sabem de todas Bora ver se vocês sabem dançar e cantar essa música Eu sei que eu sou eu que vou dançar Eu sei que ele me sou É como? Faz aí Vocês gostaram desse funk? Sim! Vocês só não gostaram daquele? Vocês gostaram de todos os funk, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Se você quer ir de paraquedas Se você já é inscrito Ativa e desativa o sininho E ativa de novo o sininho de notificação Pra receber mais vídeos como esse É isso, gente Baixe a meta de likes Que a meta desse vídeo é de 300 likes É pouquinho Se chegar a 300 likes A gente traz parte 2 pra vocês Então é isso Beijo, beijo, beijo do dia E até o próximo vídeo